A infestação pela cigarrinha do milho já atinge 70% das lavouras do sudoeste, de acordo com dados da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, ADAPAR. Na tentativa de combater a praga, produtores estão aumentando o uso de defensivos, o que também preocupa os técnicos. A cigarrinha do milho se alimenta da seiva de uma planta doente e adquire as bactérias que estão presentes ali. Com isso, os micróbios se multiplicam nos tecidos da cigarrinha e infectam suas glândulas salivares durante um período de três a quatro semanas. E são essas cigarrinhas portadoras de bactérias que contaminam as lavouras. Pensando nisso, a ANSOP, a Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná, promoveu um seminário para discutir a questão. O evento foi na sede da entidade e teve a participação de diversos profissionais de maneira remota. O secretário da Agricultura e Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara, anunciou que foi constituído um grupo de trabalho no governo do estado. Nós estamos tratando de um tema novo no contexto da nossa agricultura. O assunto é conhecido, mas ele está se agravando. Segundo dados do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o milho da segunda safra é atualmente a principal safra do estado, com 2,4 milhões de hectares cultivados. No Sudoeste, a queda na produção por conta da praga foi de 22%. O engenheiro agrônomo Rodolfo Bianco, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, defendeu as boas práticas de manejo para o controle da praga. Nós temos que sempre estar pensando nas boas práticas agrícolas. Não podemos, de hipótese alguma, esquecer esse detalhe. one. Tchau, tchau.